Ame incondicionalmente. O amor é a força mais poderosa para a cura, para o crescimento, para a expansão ou para qualquer coisa. Aprenderá a amar sem condições, sem reservas e contudo o seu coração mudará o seu mundo de maneira positiva. O amor realmente cura todas as coisas, é apenas que muitos de vocês se esqueceram de amar sem condições. Vocês querem controlar qualquer aspecto da vida que puderem. Ao fazerem isso, vocês estão literalmente se separando do amor que muitos de vocês procuram. O primeiro passo é aprender a amar incondicionalmente. Às vezes isso leva a embarcar em uma jornada de cura de volta à integridade. Liberar crenças básicas ou a programação passada pode ser um desafio. No entanto, depois de ter transformado suas antigas crenças e a programação em torno do amor, relacionamentos, casamento, sexo e como vocês se sentem em relação a si mesmos, sua vida mudará de formas inimagináveis. Sejam corajosos em liberar velhas feridas. Estejam dispostos a perdoar a si mesmos primeiro pela angústia anterior, por desapontamentos e aparências fracassadas. Depois que vocês entregarem a história, sua vida começará a mudar. Definam suas intenções sobre o que vocês esperam para sua cura e, em seguida, apenas façam isso. Quando vocês liberam o passado, vocês abrem caminho para um novo amor entrar. Um amor que não é baseado em encontrar algo fora de si mesmo, mas encontrar um amor que seja sagrado, cheio de alegria e uma conexão mais profunda. A família da alma está se reconectando com a família da alma para amar incondicionalmente. A orientação dos anjos é que aprenda a amar incondicionalmente. Conecte-se em um nível mais profundo. Amor pelo amor e pelo poder do amor, sem outra agenda. É isso o que significa amar incondicionalmente. Torne-se esse farol de amor e luz e observe o mundo ao seu redor assumir um novo tom. Isto destrava as chaves dos mistérios para o universo e é a magia que você tem procurado o tempo todo. Ame incondicionalmente. Primeiro, cuide de si. Seja feliz. Trate-se primeiro com amor e respeito e mude sua vida, seus relacionamentos e seu amor de volta para a plenitude. Amor e bênçãos, Sharon e os anjos.